Olá, vitrineiros de todo mundo! Estamos aqui no nosso segundo programa do ano e na estreia da nossa nova sessão, O Século da Fotografia. E conforme combinamos semana passada, o nosso autor de hoje é Militão Augusto de Azevedo. O Militão nasceu no Rio de Janeiro em 1837 e morreu em São Paulo em 1905. Ele é um dos fotógrafos de maior influência na segunda metade do século XIX e meio que preparou o terreno para muita coisa que aconteceria no século XX. Ele começou a fotografar em 1850, num estúdio no Rio de Janeiro, mas, na verdade, ele não estava muito interessado em fotografia, na época ele estava mais ligado em teatro. Mas, justamente por causa disso, ele acabou indo para São Paulo com uma das companhias e por aí ele ficou em 1860, então com quase 25 anos. Em 1875, então, ele monta o primeiro estúdio dele no Largo do Rosário, em frente à Igreja do Rosário, que, na verdade, é a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é conhecida hoje como a Igreja do Largo do Pai Sandu. E lá ele montou esse estúdio e fotografou pessoas importantes, como Tereza Cristina, Castro Alves, Luiz Gama, que é esse aí, que era um líder abolicionista. A gente tem que lembrar que, nessa época, a escravidão ainda estava vigente. E ele fotografou muita gente ali no estúdio. Mas ele começou a olhar para fora do estúdio e começou a se interessar por fotografar a paisagem urbana. E não só a cidade com sua paisagem, mas com as pessoas. Ali passavam muitas pessoas pobres, muitos trabalhadores, muitos escravos libertos, e ele queria fotografar essas pessoas como cidadãos mesmo. Queria fazer esse registro da cidade. E essa foto aqui, inclusive, é exatamente na rua 15 de novembro, ali no centro de São Paulo, no centro antigo de São Paulo. E ele começou a fazer esses registros, começou a se interessar muito por isso. Essa aqui é a rua Florencio de Abreu, onde depois cresceu um comércio intenso ali, foi uma rua sempre muito comercial. Vocês podem ver que ali aparece IMS, essa sigla eu fiz questão de deixar, porque essas fotos fazem parte do acervo do Instituto Moreira Salles. É uma entidade super respeitada, voltada para a cultura, e no site deles eles têm um acervo enorme de obras de todos os tipos, de muitas modalidades de arte, inclusive de fotografia. Então, para se interessar, procura lá www.ims.com.br. É o site do Instituto, vocês vão gostar muito. E aí, em 1887, o Militão resolve fazer um álbum, que é esse álbum comparativo da cidade de São Paulo. Ele pega imagens desde 1862 até 1887, que ele reuniu dessas paisagens urbanas e faz um álbum com a intenção de comparar os cenários da cidade ao longo do tempo. Esse álbum foi de extrema importância, foi marcante para a história da fotografia no Brasil. Essa foto, por exemplo, é muito interessante, porque a primeira coisa que a gente nota é que os cantos são vinhetados, são escuros, porque a tecnologia da época não permitia fazer uma imagem com toda a perfeição em todos os cantos. Então, ficavam sempre vinhetas. É por essa razão que muitas fotos dessa época são ovais, ou elas têm os cantos cortados, justamente porque não tinha definição. Essa imagem aqui é da Rua São Francisco. A direita aqui é a rua que sobe lá para o Largo de São Francisco. Quem conhece São Paulo, essa rua fica perto ali, nas costas de quem fotografou aqui, do Militão, estava onde é hoje a Avenida 23 de Maio, por onde passava um córrego ali que desapareceu, foi soterrado. Foi primeiro canalizado, depois desapareceu mesmo. E hoje aqui está cheio de prévios. Então, é importante a gente notar a importância historiográfica da fotografia, como ela consegue marcar o período, marcar os acontecimentos para que sejam revisitados no futuro, para a gente compreender a história na sociedade. Interessante. Essa foto aqui é do Largo da Memória. Para quem conhece também São Paulo, fica abaixo da Rua Xavier de Toledo, aqui para trás do Militão, está onde é hoje o Largo da Bandeira. Então, é uma rua que sobe ali. E nesse cantinho ali, bem aqui no meio, tem ali uma fonte com azulejos portugueses, aqueles azuis mesmo, daí que vem o nome azulejo. Então, hoje ali é tudo cheio de prédio, mas esse era o cenário da época, no século XIX. Aqui é o próprio Largo de São Francisco, e provavelmente aqui já é, na época que funcionava, aqui era o convento de São Francisco. Aquele prédio à direita ali é o convento de São Francisco, tem a igreja, existe até hoje, a certificação está assim como ela é até hoje. Aqui para a esquerda foi todo reformado, reformulado, é onde estão as arcadas, o pessoal fala da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E a gente pode ver aqui, provavelmente, estudantes aqui, que acham que a Faculdade de Direito já funcionava nessa época. Isso aqui é o Largo de São Bento, a Rua de São Bento, o Largo de São Bento. Hoje tem o metrô ali, são muitos prédios, onde fica a Catedral de São Bento, que está aqui essa foto, que é a foto da Catedral de São Bento. Olhem que curioso, ele alinhou a foto pela torre da igreja do mosteiro, só que parece que o chão ficou inclinado, provavelmente porque a lente ali era uma lente curta e provocava uma certa distorção ótica. E a gente vê as pessoas de longe ali, a gente consegue ter, inclusive, noção de hábitos, de vestimenta, de moda, os costumes. Essa foto aqui é da ladeira Porto-Geral, para quem conhece São Paulo, vai saber que lá embaixo, a gente vê que tem pouquíssima definição longe, lá está o Rio Tamandatei, onde está o Parque Dão Pedro. Essa ladeira está lá, hoje ela é calçada, tem um tráfego intenso, um comércio de ambulantes intenso também, são prédios, mas essa era a cena, quem imaginaria que São Paulo ia sair disso para o que é hoje. Essa foto é muito interessante, porque essa é a rua do comércio, também em São Paulo, e a gente vê ali as pessoas, carrocinhas, tem letreiros nas fachadas, os balcões, mas uma coisa curiosa é como é que ele fez essa foto, porque as câmeras não eram, não eram um celular, não era uma câmera compacta, como é que ele conseguiu se elevar a essa altura para fazer essa foto de cima? Deve ter subido alguma coisa, e as câmeras eram uns trambolhos, com chapas de vidro, isso mostra a dedicação que ele teve para conseguir esses resultados. Depois desse álbum que ele fez sobre São Paulo, ele fez mais um, também sobre São Paulo, e fez um trabalho sobre Santos, também um álbum sobre a paisagem urbana de Santos, e sobre também a construção da ferrovia Santos-Jundiaí, que foi também na segunda metade do século XIX. Essa é a construção de um viaduto, logo no começo do trecho lá do Planalto, a gente vê o tipo de edificação que era feita na época, o tipo de engenharia que era adotada na época, essa edificação à direita, que lá ao fundo, tem quase certeza que é um mirante que fica ali na cidade de Paranapiacaba, dali pode-se avistar, é o primeiro ponto onde se avista o litoral, e por aqui, então, passariam os trens que viriam no futuro, que para nós já virou passado. Essa foto aqui eles chamam de a raiz da serra, que é lá embaixo onde começa a primeira elevação da ferrovia, a gente pode ver ali os roletes e os cabos de aço que passariam por aqui, que funcionaria como o locobrec, que dizem, que é um trem ligado ao outro por um cabo de aço gigantesco e um faz contrapeso para o outro, enquanto um sobe e o outro desce, para suportar o peso, porque a elevação é muito acentuada ali. Essa é mais uma foto da ferrovia no meio das montanhas ali da Serra do Mar, e tudo isso o Militão registrou para a história. Essa aqui, esse prédio, para quem já foi para Santos, deve conhecer, esse prédio é visto da rodoviária de Santos, atualmente, ele é o prédio da Câmara e da Cadeia, foi, serviu como Câmara Municipal, como Cadeia, teve mais outras aplicações ali, a gente pode ver barras grossas de ferro ali, porque foi um presídio. Hoje mudou um pouco, mudou bastante a paisagem em volta ali, é claro, Santos ainda tem muitas edificações antigas assim, mas esse prédio pode ser visto a partir da rodoviária de Santos, dá para ter uma comparação de como as coisas evoluíram. Curiosamente, o Militão, ele não assinava as obras, então ele morreu como um desconhecido. No século XX é que se fez uma recuperação disso e tornou público. Ele foi uma forte influência para a fotografia do século XX, ele é considerado por muitos como o pai do fotojornalismo brasileiro, porque, embora não tenha fatos muito incríveis nas fotos dele, mas era uma foto de paisagem urbana, era uma foto documental que registra uma série de coisas importantes. É, de fato, a essência do fotojornalismo, sem contar que essa construção da Ferrovia Santo Jundiaí, é um trabalho de documentação e factual, ele trouxe para fotografias e registros. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem vamos falar de um outro pioneiro, ele já foi um pioneiro, o Militão, mas vamos falar de um outro pioneiro, um outro fotógrafo, que foi um fotógrafo importante do começo do século XX. Espero que vocês tenham gostado, até lá.